Eu preciso do seu amor, mas tão forte me domina Agora que começou, não sei mais como termina Agora da minha sede, bebo na sua ponte Sou peixe na sua rede, morro do sol no seu horizonte Quando você sambar na roda, quando você sambar na roda Fiquei afim de te namorar O amor tem essa história, se bate já quer entrar Se entra não quer sair, ninguém sabe explicar O meu amor é passarinheiro Ele só quer passarinhar Seu beijo é um alçacão Seu abraço é uma gaiola Que prende meu coração E nem moda de viola Na gandaia Fruto do seu amor me pegou Na gandaia Sua renda me rodou Foi a gira Foi a gira que me enfeitiçou Apaixonada Eu preciso do seu amor Na gandaia Foi a gira que me enfeitiçou Foi a gira que me enfeitiçou Apaixonada Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Paixão forte me domina Agora que começou Não sei mais como termina Água da minha sede Bebo na sua ponte Sou peixe na sua rede Pôr do sol no seu horizonte Lá légera Lá légera Lá benchmarks Alguém!